E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo e esse vídeo foi muito pedido por vocês desde que eu postei aqui o vídeo sobre o meu planner para 2022. Vocês bombardearam lá nos comentários para eu gravar como que funciona esse planner na prática, como que eu estou me organizando com ele, como que eu estou fazendo, enfim. E eu vou compartilhar aqui com vocês como que eu estou me organizando, vou dar aqui algumas dicas para vocês também usarem o planner de vocês, pode ser esse ou qualquer outro, mas para vocês usarem o planner e se organizarem aí da melhor maneira. Nos comentários também do outro vídeo teve uma pergunta sobre qual planner eu prefiro, se o minha jornada diária ou o meu plano perfeito. E aí eu trouxe aqui o meu plano perfeito, ele é esse planner aqui, ele é o meu planner que, se não me engano, foi de 2020, que eu usei ele e hoje eu tenho o planner minha jornada diária. Os dois, na minha opinião, são muito completos, tá? Eu gostei muito dos dois, mas eu confesso que o planner, o meu plano perfeito, ele tem muitas informações, sabe? E aí a gente não usa tudo. Aqui nesse final aqui, com essas abas aqui, são muitas informações, e aí acaba que tem informações que são desnecessárias, tá? A verdade é essa. Então, eu gosto muito dos dois, mas eu estou amando, estou amando. Eu nunca... a minha experiência tem sido a melhor possível. Eu nunca usei um planner tão torto quanto eu estou usando esse. Eu estou assim, parece que eu redescobri o planner e eu aprendi a usar de uma maneira, assim, totalmente diferente que eu não fazia antes. Antes eu só anotava os compromissos e agora não. Estou usando de uma outra maneira que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu acho que eu prefiro o planner minha jornada. Eu acho não, né? Mas eu prefiro o planner minha jornada diária, porque ele é completo sem ter muitas informações, sem ter muitas coisas. Ele tem tudo o que eu preciso aqui, sabe? Então, para mim, é o suficiente. Então, eu tenho amado esse planner. Quando eu comprei, eu confesso que não tem muitas chances, assim. Comprei pelo preço, porque estava barato. Mas eu estou amando usar esse planner em 2022. E olha que o ano está só começando, né? Mas, então, já respondi essa pergunta que deixaram no último vídeo. Eu estou amando o planner minha jornada diária, tá? Se vocês compraram aí, eu tenho certeza que vocês também estão gostando. Ou se não, né? Depois desse vídeo, vou dar algumas dicas. Eu tenho certeza que vocês vão começar a olhar com os outros olhos e gostar também desse planner de vocês. E aí, antes de eu mostrar como que eu me organizo, como que eu estou fazendo, eu queria dar algumas dicas para vocês para se organizar, para usar o planner. Porque as pessoas falam assim, mas, meu Deus, o que eu escrevo? Por onde eu começo a me organizar? Como que eu faço? Porque a agenda era de um jeito, o planner era de outro. E a primeira coisa que eu queria que você aprendesse na hora de você se organizar ali, usando o seu planner, é anote primeiro os seus compromissos fixos, tá? Isso vai ajudar você a se organizar. Quando você abre ali a página do planner, que você vê ali toda a sua semana, você começa a anotar os seus compromissos fixos. Por exemplo, eu tenho culto toda quarta e domingo. Domingo de manhã e à noite. Então, são compromissos que eu tenho toda semana. Faça chuva, faça sol, é um compromisso. Então, é um compromisso fixo. Eu tenho outro compromisso fixo, que são os ensaios da dança. Então, toda segunda-feira eu tenho esse compromisso. Então, eu anoto esses compromissos fixos. Se você tem um curso, se você faz uma aula, anote esses compromissos, sabe? Que faça chuva, faça sol, caia canivete e eles vão acontecer. Então, comece por esses compromissos. Coloque ali, se você quiser, o horário que eles vão acontecer para você conseguir se planejar, se organizar melhor. Depois de colocar os seus compromissos fixos, você vai colocar aqueles compromissos que são marcados com antecedência. Eles não são fixos, mas eles são agendados. Eles são marcados com tempo e com prazo para você se organizar. Então, por exemplo, uma consulta médica, que não é um compromisso fixo, mas que você marcou com uma certa antecedência. Então, você já sabe que determinado dia você tem uma consulta médica. Então, você agenda ali, anota esses compromissos que são marcados com antecedência. Se você tem uma reunião de trabalho, que não é toda semana, que não é fixa, né? Mas acontece sporadicamente, anota também. Porque, geralmente, a gente já tem essas datas de reuniões quando acontece assim. Então, primeiro, anote os compromissos fixos. Segundo, os compromissos marcados com antecedência. Terceiro, você vai anotar a sua lista de afazeres. Isso. Já está aí todos os seus compromissos que já estão marcados para aquela semana, que já são fixos naquela semana. Você vai começar a anotar o que você tem para fazer, que é o que você já faz sempre. Por exemplo, eu sei que todo dia eu organizo a minha casa. Todo dia eu preciso fazer almoço. Então, todo dia eu coloco ali. Eu preciso organizar a minha casa, preciso fazer almoço. Eu tenho alguns dias de lavar roupa. Então, eu já deixo ali o dia de lavar roupa. Não é coisa de nada de casa. Mas, se eu vou gravar um vídeo, eu já penso qual o dia da semana que eu vou gravar aquele vídeo. Então, eu já coloco ali, por exemplo, hoje é uma quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo. Então, eu vou botar ali. Quarta-feira, dia de gravar vídeo. Vou gravar vídeo. Então, os afazeres que você tem ao longo da semana, que você sabe que faz sempre. E aí, depois disso tudo, você vai acrescentar aqueles compromissos que surgem ao longo da semana. Aqueles afazeres, aquelas atividades que surgem ao longo da semana ali, que era o momento, né? Que foi uma emergência. E aí, você vai amortando esses que surgem, assim, repentinamente, né? Ao longo da semana. Então, isso tem me ajudado bastante na hora de organizar meu pele. Eu já coloco ali tudo que é fixo. Depois, eu vou acrescentando aquilo que já está previamente marcado. E depois, os meus afazeres. E aí, durante a semana, eu vou acrescentando as coisas que vão surgindo, tá? Então, eu tenho usado dessa maneira pra me organizar. E aí, depois do espaço que sobrar, eu uso pra decorar. E eu tô amando, virou um vício, decorar o meu planner. Não, assim, sei muito sobre decoração de planner, mas eu tenho feito do meu jeitinho. E eu tenho gostado muito de como tem ficado. E eu nunca decorei dessa forma meus outros planners. Então, tem sido, assim, muito diferente. Eu tô amando, tô viciada em ficar decorando o meu planner. E eu vou mostrar pra vocês como que eu preenchi aqui o meu planner. E vou dar aqui algumas dicas pra vocês decorarem também o planner de vocês. Então, aqui tá o meu planner. E aí, eu já preenchi aqui com algumas informações. Aí, aqui eu coloquei minhas coisas favoritas de lápis. Porque eu sei que eu posso mudar de opinião ao longo do ano. Então, eu coloquei aqui minhas coisas favoritas. Aí, aqui tem a roda da vida que eu já pintei, né? De acordo com as áreas da minha vida. Então, eu achei bem legal. Aqui, eu coloquei algumas... Alguns planos que eu tenho pra esse ano. E um deles já se concretizou, que foi lançar o curso Meseira com propósito, né? O Meseira posta com propósito. Aqui, eu coloquei os aniversários. E aqui, minha lista de alegrias. Coloquei algumas coisas que me fazem feliz. Essa semana, o ideal, eu confesso que eu não preenchi. E aí, o controle financeiro também não preencho. Porque as finanças aqui em casa é com o maridão. Então, assim, eu acabo não preenchendo. E aqui, eu comecei colocando, né? Os aniversariantes. Eu coloquei alguns compromissos que eram importantes. E fui, porque eu coloquei com marca-texto pra ficar bonitinho. E aqui, eu comecei o meu ano, olha. E aí, eu fui decorando, tá? Nunca tinha decorado. Mas aí, comecei a decorar. Fui gostando. Não tinha muito uma regra. Fui fazendo bem aleatoriamente. E aí, em fevereiro. E aí, eu fui gostando, gente. Aqui, eu preenchi com lápis. O que eu quero mais, o que eu quero menos. E aí, começou minha semana de fevereiro. Olha. Eu tô amando. Essa aqui é a semana que nós estamos, tá? Eu estou aqui, neste dia 9, gravando vídeo pra vocês. Que provavelmente, só vai sair na sexta-feira do dia 18. Então, eu vou tentar aqui, organizar essa semana com vocês. E aí, então, vamos lá. Eu coloquei aqui, os dias, tá? Da semana. E aí, eu peguei aqui, uma cartela de adesivos. Nem todas vieram nesse planner, tá? Algumas sim, outras são de planners antigos. Às vezes, eu gosto de pegar essa cartela aqui. Essa aqui é do meu plano perfeito. E aí, eu gosto de colocar nas datas. Não é sempre, porque eu não gosto que fique muito cheio aqui dos adesivos, sabe? Mas hoje, eu vou colocar. Vou escolher aqui qual cor eu vou usar. Acho que eu vou usar esse verdinho. E aí, eu gosto de pegar essa cartela aqui. E aí, eu gosto de pegar essa cartela aqui. E aí, eu gosto de pegar essa cartela aqui. Já preenchi aqui. Eu gosto de dividir assim no meio, pra otimizar o espaço. E coloquei algo que eu faço todos os dias. Esqueci de colocar aqui. Que é devocional, mais a leitura do livro. Então, eu já coloco todos os dias. E eu gosto de passar um marca-texto, assim, pra deixar mais bonitinho, tá? Só por decoração mesmo. Preenchi aqui com os outros compromissos fixos que eu tenho. Basicamente, são os compromissos da igreja, a princípio. Depois, eu vou anotando os outros que são marcados com antecedência. E aí, agora, eu gosto de usar esses espaços aqui pra decorar, tá? Quando é um dia que eu sei que vai ser mais tranquilo, eu decoro mais. Quando é um dia que eu sei que vai ter mais... Que eu vou ter mais atividade, eu deixo mais espaço pra anotar atividade. E o primeiro que eu quero ensinar aqui pra vocês. É tipo como se fosse um bloco de notas, tá? Como eu faço mais coisas entre terça e quarta-feira, eu vou fazer aqui na terça-feira. Vocês vão precisar de uma régua. Eu peguei a primeira coisa que eu vi reta aqui, que foi essa caixinha aqui de caneta. Vou usar aqui pra me auxiliar. Bem simples, né? Fiz quadradinho, fiz umas bolinhas e fiz umas argolinhas como se fosse o arame, né? Do bloco. E aí, gente, eu não sou perfeccionista, tá? Então, assim, relevem. E aí, eu gosto de pegar o marca-texto. Eu gosto muito de marca-texto colorido. Vou pegar esse azulzinho. E aí, eu faço assim, ó. Faço riscos. Aqui eu posso colocar minhas tarefas. E aí, eu gosto de fazer aqui no final um detalhezinho, que vem o coração. E fica assim bem diferente. Eu gosto muito de fazer. Você pode, ao invés de fazer aqui, fazer de lado também, essas argolinhas. Fica muito bonitinho. A outra coisa que eu gosto de fazer é escrever usando marca-texto. Gente, eu tô aprendendo tudo agora, tá? Não sou expert, mas uma vez eu falo. Por exemplo, toda sexta aqui é dia de faxina. Quinta. Gosto de fazer faxina. Aí, eu gosto de escrever, por exemplo, faxina com o marca-texto. Eu vou escrever aqui pra vocês verem como que eu faço. Mas, pra não ficar só assim, simples, eu gosto de vir com uma caneta preta fazendo uma sombra. E aí, dá esse detalhezinho, tá vendo? E de sombra. De sombra, né? Da letra. E eu acho que fica muito lindo. Então, eu gosto de usar assim também. Eu acho que pra decorar fica bem bonito. E aí, você pode acrescentar, né? Outra coisa, se quiser. Às vezes, eu gosto de fazer uns três risquinhos. Mas, eu gosto muito de usar essa letra assim. Esse último que eu vou fazer aqui com vocês, é... Eu tô aprendendo ainda. Vou fazer até de lápis. Até aproximei aqui pra ficar melhor. É, mas é tipo uma faixa, tá? Vou tentar fazer aqui com vocês. Vamos ver se vai dar certo. E aí, eu gosto muito de fazer aqui com vocês. E aí, eu gosto muito de fazer aqui com vocês. Eu preenchi a borda com preto, escrevi tarefas e pintei de rosinha, tá vendo? Aqui, coloquei uns... Fiz umas três bolinhas pra marcar essas tarefas. E... E é isso, gente. Assim que eu uso. Eu gosto muito de usar adesivo. Vou colar uns adesivos aqui também. E aí, eu gosto muito de usar adesivo. Então, assim ficou o meu planner, tá? Dessa semana. Eu ainda vou acrescentar algumas coisas, acrescentar os meus compromissos. O ruim desse planner é que ele marca, tá vendo? Quando a caneta é colorida, marca o outro lado. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei com medo do vídeo ficar muito longo, mas eu queria fazer um vídeo meio que incompleto. Com dicas de como que eu me envenizo. Mostrando como que eu tô preenchendo ele. E... E também com essas dicas de decoração, né? Que eu comecei a fazer e que tem muita diferença no meu planner. E também na minha vontade, né? Tem dado mais ânimo de preencher o meu planner e usar bastante. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E façam aí o planner de vocês. Comecem a se planejar, decorar o planner de vocês. Usar e abusar aí do planner que você tem em casa. Se você tem a agenda também, você pode estar fazendo, estar decorando e se planejando. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, que isso é muito importante pra divulgação aqui do nosso canal. Ative o sininho de notificações pra você receber uma mensagem assim que chegar vídeo novo. Sempre que tiver vídeo, você vai ser notificado. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, clarice.colombino. E lá no Meseira com Propósito, onde eu falo mais sobre mesa posta e etiqueta. Então, é isso. Um beijo e até o próximo.